O projeto de extensão de ginástica artística da UFPR tem 21 anos e atende gratuitamente mais de 140 crianças por semestre. A iniciativa promove a integração entre estudantes da universidade e a comunidade. A gente faz na prática. Fazemos na prática de que maneira? Os projetos integrados, a gente alia que os acadêmicos de educação física, do curso regular de educação física, possam estar aqui no projeto ministrando aulas para as crianças e adolescentes da comunidade em situação real de ensino. E na prática, os estudantes de educação física têm a oportunidade de aprender ainda mais sobre a atuação na área da ginástica artística. Tem a matéria de esportes ginásticos, que contempla todos os esportes ginásticos e os fundamentos ginásticos também, mas não é muito específico, né? Então aqui a gente tem essa oportunidade de se aprofundar mais na ginástica artística. Então eu vim aprender bastante coisa aqui com o projeto, tanto sobre o esporte, quanto sobre essa questão da didática e de como me posicionar como professora mesmo, que é o que eu vou seguir daqui pra frente. O aprendizado é válido para os estudantes de educação física, que podem aplicar o conhecimento adquirido na teoria. E também agrega valor para os alunos de ginástica artística, que praticam o esporte e ainda se tornam mais disciplinados com a rotina dos treinos. Minha filha tinha algumas questõezinhas de desafios que ela não conseguia superar. Tudo que ficava difícil ela travava, não avançava. E aqui no projeto ela conseguiu um diferencial nisso. O resultado do esforço e da dedicação do coordenador, dos professores e dos pais pode ser visto na forma como os alunos expressam seu carinho pelas aulas. Aqui é um dos lugares que eu mais gosto. Eu fico esperando o dia inteiro, porque a ginástica artística é tudo pra mim. Tipo, quando eu tô fazendo aqui, eu esqueço dos meus problemas, esqueço de tudo e só concentro no meu movimento. Então é muito bom. Tipo, quando eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo aqui.